Boa tarde, meu povo. Olha aí pra vocês verem. Rio Ibaí, Porto Barro, 13 de setembro de 2024. Olha aqui a situação do rio. Esse aqui é o lugar que a gente subia de barco aqui, ó. Com motor, com rabeta. Olha aí pra vocês verem. Hoje tá nessa situação aqui. E sem previsão de chuva. Vocês podem olhar que tá o tempo pura fumaça. E a situação é desse tipo aqui, ó. Rio Ibaí se acabando dia após dia. Sem ter... não dá nem o que falar direito. Não tem nem como a gente dizer alguma coisa, porque tá aí escancarado pra todo mundo ver aí a situação do nosso rio aqui. Aí, pessoal. Hoje, sexta-feira, 13 de setembro de 2024. Ali tem aquele canal ali, ó. Esse canal, há dois anos atrás, eu filmei ele ali, eu e minha filha. Já tava seco. Hoje ele tá muito mais seco ainda. Pode andar ali uns 150, 200 metros ali, ó. De moto, de bicicleta ali dentro ali, que não tem problema nenhum. Subindo aqui pra cima, ó. Esse canal aqui também. Corria muita água aqui. A água que tá correndo hoje é essa aqui, ó. Esse chorinho de água que tá correndo aqui, pra vocês verem aqui, ó. Vocês aí que... O peixe tá morrendo. Olha pra vocês verem aqui, ó. Isso aqui é um cascudo, ó. Provavelmente ele não conseguiu sair daqui, ó. E tá morto aqui, ó. É uma loca. Ele veio, não conseguiu sair aqui em tempo. Tá seca. E veio e morreu aqui, ó. Dá uma olhada pra vocês verem aí. Essa é a situação nossa aqui, ó. Nesse canal aqui. É lamentável de você olhar e ver um rio nessa grandeza. Uma água clara dessa aqui. Uma água que pode beber. Que não é poluída. E secando desse jeito aqui, ó. Aí, pessoal. Aqui nós já estamos do outro lado aqui. Aqui já é... Pertence a Borrazópolis, já. Atravessemos o rio inteiro ali naquele canal ali. Chegamos aqui. Olha pra vocês verem a situação que tá aí, ó. Aqui é só pedra. Dá uma olhada. Continuando aqui, ó. Por cima dessas pedras aqui, ó. Vou sair lá do outro lado. Lá do lado... Saindo de... De... De Lidianópolis e indo pra... Pra Borrazópolis. Já pé por dentro do rio aqui, ó. Pode ver lá em cima, lá. Os biguá lá. Olha lá. Voando lá, ó. E... Tá nessa situação aqui, minha gente. Ali tem uma ilhinha. Saiu essa ilhinha aqui, você já tá do outro lado ali. Esse é o rio e vai, ó.